Eu vou botar a cabeça e você vai ver Eu te prefiro, se acobrudo Agora você vai ver o que eu vou fazer Eu vou botar a cabeça e você vai ver Eu te prefiro, se acobrudo Agora você vai ver o que eu vou fazer O que eu vou fazer Eu sou moço, eu vou parando por aí Eu não sou desse jeito que você quer E o meu pai exige o tempo Eu sou moço, eu vou parando por aí Eu sou moço, eu sou moço, eu vou parando por aí Eu sou moço, eu sou moço, eu sou moço, eu vou parando por aí Transcrição e Legendas Pedro Negri